As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho rio De um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batei em suas casas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não vai ser As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batei em suas casas Com grande dor Igual a andorinha E eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Futei sem felicidade Porque na verdade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Amém.